Oi gente! Hoje eu trouxe uma super novidade pra vocês. Vem comigo, eu aposto que essa vai entrar na sua lista de desejos. Se você está procurando um produto assim, dá um like nesse vídeo para eu saber que te ajudei. Mala de viagem Samsonite Derby Adulto Unissex A mala de viagem Samsonite Derby é perfeita para os viajantes modernos e exigentes. Com um design elegante e contemporâneo, essa mala é adequada tanto para adultos quanto para pessoas de qualquer gênero. Fabricada com materiais de alta qualidade, a mala Samsonite Derby é resistente e durável, garantindo que seus pertences estejam protegidos durante toda a viagem. Possui um sistema de rodas multidirecionais que permite um deslocamento suave e sem esforço, tornando a experiência de transporte mais confortável. Com capacidade generosa, a mala oferece espaço suficiente para acomodar roupas, acessórios e outros itens essenciais para a viagem. Além disso, possui compartimentos internos e bolsos organizadores que facilitam a arrumação e a localização dos objetos. A mala Samsonite Derby também conta com um sistema de fechamento seguro, garantindo a proteção dos seus pertences. Possui alças de mão resistentes e uma alça retrátil ajustável, permitindo que você escolha a forma mais conveniente de transportá-la. Seja para uma viagem de negócios ou lazer, a mala de viagem Samsonite Derby é uma escolha confiável e estilosa. Com sua qualidade excepcional e design versátil, ela certamente será uma companheira de viagem confiável por muitos anos. Sua segurança em primeiro lugar, pague de forma segura usando cartão de crédito PIX, boleto e até pontos. Rastreie seu pacote, acompanhe o status em seus pedidos ou receba as informações pelo WhatsApp. E depois me conta aqui nos comentários. Beijos. Ah, e não esquece de se inscrever no meu canal para não perder nenhum vídeo. E me acompanhe para ficar por dentro de tudo sobre tecnologia.